Dos lábios que me beijaram, dos braços que me abraçaram, já não lembro, nem sei. São tantos as que me amaram, são tantos as que eu amei. Mas tu que rude contraste, tu que jamais me beijastes, tu que jamais me abraçastes, só tu nesta alma ficastes, de todas as que eu amei. Uai, seu app de vídeos curtos.